Galera, começamos então aqui esse bloco tratando do direito de herança. Nesse agora a gente não vai falar somente de direito de herança. Até porque o direito de herança, nós temos apenas esses dois incisos, o 30 e o 31, tratando do tema. Coisa muito rápida. O 30, ele somente inaugura o direito de herança, dizendo ser garantido tal direito. E o 31, ele fala sobre algumas coisas também muito simples de serem entendidas. A sucessão de bens de estrangeiros situados. No país, será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que a gente percebe aqui? O nosso constituinte está dizendo que estrangeiros, eventualmente detentores de bens no Brasil, será regulada pela lei brasileira. Então, se porventura o indivíduo é italiano, é alemão, é português, mas tem bens situados no Brasil, todo o processo de sucessão de bens, ele será regulado pela legislação brasileira, por óbvio, pois nós temos esses bens situados no Brasil. Todavia, é possível em que a lei do país deste estrangeiro, que acaba de falecer, a lei do país dele se mostrar mais benéfica que a legislação brasileira, ela pode ser utilizada. Então, aqui basta você entender essa ótica. A regra é utilizarmos a legislação brasileira para a transmissão ou a sucessão dos bens do estrangeiro para os seus filhos brasileiros, filhos, cônjuges brasileiros, todavia, é possível com que a lei estrangeira regule esse processo de sucessão, esse processo de herança, de transição de herança, apenas quando a legislação estrangeira se mostrar mais benéfica. Um ponto importante é levar em consideração que é a legislação do país do estrangeiro que acabou de falecer. Vamos imaginar que esse estrangeiro tem bens situados no país, ele tenha vários filhos e dentre os herdeiros, filhos de outras nacionalidades diferentes do estrangeiro que acabou de falecer. A legislação desses herdeiros de outras nacionalidades não será utilizada. apenas a lei pessoal do decújus. E quando nós falamos decújus, nós estamos tratando do estrangeiro que faleceu. Tudo bem? Simples assim. Simples assim. O nosso inciso 32 nós já tratamos dele, que fala da defesa do consumidor, um exemplo que eu já apontei novamente, quando tratando da classificação das normas constitucionais, plena, contínua e limitada. O 33 nós falamos num bloco anterior, agora há pouco, quando demonstrando o direito de informação. E o 34 é um assunto que a gente trabalha junto aos remédios constitucionais. Porque quando a gente fala do direito de petição, que é a linha A do 34, e o direito de obtenção de certidões, que é a linha B do 34, nós estamos tratando, estamos tratando de remédios constitucionais. remédios administrativos, mas eu não faço ideia do que seja. Nós temos um bloco, um tópico, alguns vídeos tratando dos remédios constitucionais. Vamos falar do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Nesse ambiente, eu também trabalho o direito de petição e o direito de certidão. Vocês terão a oportunidade de assisti-los logo após o estudo desses vários incisos do artigo 5º. Então, eu não vou me preocupar com o inciso 34 nesse momento. Inciso 35. O inciso 35 diz pra gente que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. Aqui você tem o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. princípio da inafastabilidade princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional ou princípio da inafastabilidade de jurisdição. Mas alguns doutrinadores mais tradicionais costumam chamar também de princípio do amplo acesso à justiça. E a ideia aqui é lembrar que a nossa Constituição, o constituinte originário, determinou que lei alguma pode criar empecilhos, pode criar barreiras para que levemos os nossos problemas, lides, conflitos ao conhecimento do poder judiciário. Eu não tenho a necessidade de tentar resolver os meus problemas em caráter administrativo, primeiro, para que, apenas não conseguindo resolver nesse ambiente, nesse contexto, ter a oportunidade de provocar o judiciário negativo. Eu já tenho a oportunidade de ir direto ao judiciário para buscar solucionar eventuais lides, eventuais litígios. Legal? É justamente o que busca tratar o nosso princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A lei, normas infraconstitucionais, normas abaixo da Constituição, não excluirão a apreciação do poder judiciário em relação a eventuais lesões ou ameaças aos direitos fundamentais. Tudo bem? Agora, tomem cuidado que no texto constitucional, aí a gente está falando do próprio texto constitucional, em alguns momentos, nós somos condicionados à tentativa de solução dos nossos problemas. Por exemplo, se você chegar aí no artigo 217, deixa eu dar um pulinho lá para ler com vocês. O artigo 217, ele trata de um assunto interessante. Eu vou te dar apenas esse exemplo, tá? Eu posso até trazer alguns outros exemplos, mas em se tratando de leitura, eu vou te mostrar apenas aquilo que o artigo 217 nos apresenta. Ele fala de desporto, atividades desportistas, e ele traz para a gente o seguinte, se você localizou o artigo 217 da Constituição, você vai me acompanhar. Caso contrário, meu ver, é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Observados, aí nós temos alguns princípios, mas o que me interessa mesmo é o parágrafo primeiro, que diz assim, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportistas ou desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Na televisão você escuta muito, você que gosta de esporte, sobre o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, ou STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas é importante lembrar que o TJD, o STJD, não fazem parte do Judiciário. Não são órgãos do Poder Judiciário. Não são órgãos jurisdicionais. Essa Justiça Desportiva é uma Justiça Administrativa. Os jogadores que lá estão não são magistrados, não foram concursados, não são indivíduos que participaram ou prestaram um concurso público de provas e títulos para o exercício jurisdicional. Os jogadores dessa Justiça Desportiva são indicados pelas agremiações desportivas, pelas confederações desportivas, e na realidade eles compõem uma Justiça Administrativa. Detalhe, é que esse parágrafo primeiro do nosso artigo 217, ele determina que os questionamentos, os litígios desportivos, eles só podem chegar ao Judiciário depois de se esgotarem as vias administrativas. Eles só podem chegar ao Judiciário depois a tentativa de solucioná-los na via administrativa. Arthur, mas isso aí é uma barreira, é uma condição, é uma condição, condição de só poderem chegar ao Judiciário depois de passar pela via administrativa. Não é um algo ruim isso aí, não é uma conflita com aquilo que está escrito aqui no nosso 35, o tal do princípio da inafastabilidade da tutela judicial, não porque é a própria Constituição que previu. A Constituição não vai trazer algumas exceções, algumas exceções em que para chegar ao Judiciário eu vou ter que tentar resolver o meu problema administrativamente. O que o nosso inciso 35 determina é que a lei normal e infracondicional não possa criar esses, não cria esses empecilhos, essas barreiras, essas condições. Legal? Então, tem cuidado com essa informação. Quando nós estudarmos remédios constitucionais, quando nós falarmos, por exemplo, do HBData, o HBData também se perceberá que é uma ação judicial, uma ação que será julgada pelo Judiciário. O HBData só pode ser levado ao conhecimento do Judiciário depois daquele indivíduo tentar resolver o seu problema administrativamente. Eu falo muito sobre isso quando nós chegarmos aos remédios. Outro ponto é quando a gente trata de quando a gente trata das discussões dos litígios previdenciários para se discutir uma eventual ofensa a um benefício previdenciário, eu vou ter que tentar resolver isso em caráter administrativo primeiro. Não resolvendo administrativamente eu parto para o Judiciário. Então a gente está percebendo que existem algumas exceções. Existem algumas exceções. Nesse caso, a regra é não haver o Poder Judiciário estar de portas abertas ao exame dessas discussões. Esse é o nosso princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. E aí, desse 35, eu já vou aproveitar e partir para o inciso de número 37 que está aqui na tela. 37, ele traz para a gente, a gente vai voltar para falar dos outros. Mas o 37, ele traz o seguinte, olha aqui, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E quando a gente trata do 37, nós estamos levando em consideração o chamado princípio do juízo natural. E o que significa isso? a própria Constituição estabelece quais são os órgãos competentes para o exercício da jurisdição. Dizer de quem é o direito. O artigo 92, por exemplo, ele vai trazer para a gente os órgãos do Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário competentes para dar o exercício. Assim como o artigo 52, ele também traz para a gente o Senado Federal, que é uma casa legislativa, que vai julgar crimes de responsabilidade praticados por algumas autoridades. Ainda que seja uma casa legislativa, um órgão do poder legislativo, foi a Constituição que deu essa capacidade ao Senado Federal de julgar também crimes, mas crimes de responsabilidade. Então, isso não ofende o princípio do juízo natural, pois é a própria Constituição que garante essa capacidade ao Senado. E por que chamar princípio do juízo natural que não haverá juízo ou tribunal de sessão? Em hipótese alguma, independentemente do crime, imagine um crime mais horroroso da história humana, poderá ser criado, constituído um órgão para exercer jurisdição, para julgar determinado indivíduo que não esteja amparado pela Constituição. Não é possível que um determinado órgão seja criado do nada para julgar um crime especial em decorrência de sua gravidade que não tenha essa capacidade determinada no texto constitucional. Qualquer órgão criado para o exercício jurisdicional que não tenha essa orientação no texto da Constituição deve ser entendido como um juízo de sessão. Não competente para julgar, não competente para exercer jurisdição. É por isso que a gente tem aqui o não haverá juízo, não haverá tribunal de sessão. somente será capaz de exercer jurisdição o juízo natural. Aqueles órgãos que a própria Constituição Federal deu capacidade de julgar. É isso que a gente leva em consideração aqui. Eu vou aproveitar esse 37 de conduzir ao 53 e o 53 também trata de um assunto. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço desculpa pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Solac, especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, eu já fui aprovado em nove concursos públicos. É isso mesmo. Estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, dez parcelinhas de 30 reais, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completasso focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fiquem com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.